De volta aqui com a parte 2 do vídeo, aqui no Ogames.com.br A gente vai ver com o desafio. Ya-ha! Feeling fine. What, bro? These guys out here? Eu tenho que fazer os 3 desafios? Ah, só para ganhar XP? Então para fazer os desafios eu tenho que... Você é um serviço ativo, Conrad. Você perdeu muito memória. Eu tenho preparado as ruas de treinamento para as habilidades que qualquer agente de pesquisa Galáctica de pesquisa Galáctica... Sim, desculpe, professor. Vamos falar mais tarde. Eu tenho que ir. Obrigado. E agora o que eu faço? Find... A memory flash. Agora o elevador está pronto. Vamos lá. Achar... Flash de memória. Senador Argon. O futuro está em boas mãos. Vamos entrar num trenzinho. Ah, tem um bagulho ali. Eu tinha que ter destruído ele antes do trem chegar. Dá uma pena. Asia Station. American Station. Área 4. Nada na área 4. Nem a área 4. Um olhinho para destruir. Ah, era só chegar ali. Memory Flash. Eu quero estar no programa desta semana! Eu vou estar na Tóra de Death Tower! Você não está permitido nesta ponte, senhor. Deixe-me escorrer-te para a sala de aplicação. Agora, voltar para o negócio. Vamos lá, SBNB12? Essa é uma bioteca ilícita. Eu lhe darei 55. Um oferecimento satisfatório. Mas, não existe uma coisa que me preocupa. Você não é Olympus Wilson. Você é Conrad B. Hart, um agente da GBI. Você não vai sair com isso. Nós encontramos uma maneira de te derrotar. Você nunca... Então, eu estava lutando contra os homens lagartos todo o tempo. Ian, escute. Você nunca ouviu da Tóra de Death Tower? Ou... algum tipo de, ah... Incredible reality show? Sim! Eu deixei algo lá. Eu estava investigando o trafico de bioteca e eu preciso voltar. O único caminho lá é... Opa! Deu um lagzinho aqui no vídeo. Foi mal. Ah, não dá para usar ainda isso aqui. E aí... 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 Arruma dinheiro? Quer arrumar a permissão de trabalho? Vamos lá. Vamos seguir o mapinho primeiro. Tá de zoeira. Igualzinho aqui no Brasil. Maldito funcionário público. Maldito. Maldito funcionário público. Eu preciso um permitido de trabalho. Isso vai ser difícil? Isso é Titan, não Arizona. Tudo que eu preciso é um card de identidade e eu posso ceder um permitido de trabalho. Vai isso? Obviamente, Sr. Bolton. Você está aqui. Faço carteira de trabalho adquirida Olhadinha nas outras salinhas Já estou aqui mesmo Baratinho pra chegar na terra Restricted Area Ninguém me viu usando essa arma Só pra tentar Detalhe que aqui na hora que tu bota o pé chega o trem Estação África Droga Estação Europa Estação Europa Rupa Salinhas com interrogação Não dá pra entrar Aquela mulher ali nem ligou pra eu ter destruido um drone FILE 4324XB35 USER TIME AND SPACE LINES OBJECT RECEIPT OF PARCEL AT THE SPACE PORT ST FILE 4300 Ok Ok Virei um garoto de encomenda Não sei merda Vou falar com esse cara aqui, isso é de sacanagem Ah, valeu, já tinha feito isso Vamos para o espaço personal e pegar um encomenda Eu tenho um sistema de privado Devei um garoto de encomenda Devei um garoto de encomenda Você não é minha esposa de encomenda Eu, é um teu amigo Eu sou meu amigo Vocês estávamos juntos há uma hora Eu realmente pensava que eu tivesse a sede Ok, então você é meu único amigo Eu vou pôr com as garotas Não se torne assim Você é pôr com tudo A objection A yells Vamos lá Estou a seguir o mapa Por aí, ir lá para a cama Ok Não é por aqui não Esse cara quer comigo? Isso tudo para entregar em comida Ha! Destruiu o bagulhete Onde é que tem que ir? África